E aí pai, aquela menina me deixou, irmão. Só tá perreclando na minha orelha só. Tá pensando em fazer uma festa, tá? Tô aqui no Dandana, você vai colar, né? Vou colar, pai, vou chamar do... Todo mundo, mano. Todo mundo, todo mundo. Demorou, já fizemos uma festa, então. Convidado. Mano, já parei de separar de ninguém ligado, não sei o que é. Ela dança Tik Tok. Agora quer jogar pro pai, mas os cria que deixou forte, se apegou na goque, então vai. Ela é tão linda e senta de mal. Toma, carrando de quarto ela toma, jogando rabão ela toma, fumaça subiu ela toma. Toma, carrando de quarto ela toma, jogando rabão ela toma, fumaça subiu ela toma. Toma, carrando de quarto ela toma, jogando rabão ela toma, fumaça subiu ela toma. Ela dança Tik Tok. Toma, carrando de quarto ela toma, fumaça subiu ela toma. Toma, carrando de quarto ela toma, fumaça subiu ela toma. E aí, iai, iai, iai. Toma, carrando de quarto ela toma, jogando rabão ela toma, fumaça subiu ela toma. E aí, iai. Esse é o ritmo delas. E aí, Dandana! Salve! Eita! Malandro! A festa? O que vamos fazer, pai? A festa já foi? Já foi o quê, pai? Tá dormindo, tá sonhando pra cima. Vamos fazer a festa, a marcha? Vamos lá, hein? Vamos lá, chamei todo mundo lá fora, pai. Vamos ver se ele for. Vamos lá! Vamos lá, chamei todo mundo lá.